Oi, a Karen do Futuro veio aqui avisar que ela vai mostrar como usar várias maquiagens incríveis e fazer esse look Mas ela vai te dar também um cupom de 15% de desconto, então fica até o final do vídeo E eu vou mostrar o efeito da pomada incolor primeiro E depois no final eu mostro o efeito da pomada com cor, então fica aí E eu te vejo no futuro, no presente, pera, onde? Olá, unicórnios incríveis da internet, na verdade é olá, pandacórnios incríveis da internet Hoje eu estou aqui pra gente fazer uma maquiagem Na verdade a dona Vizela está patrocinando esse vídeo, então muito obrigada dona Vizela A gente vai usar alguns dos meus produtos queridinhos da marca E vamos montar um look bem bonito pra passar o ano novo, o natal, as festas, a vida Pra você ir no trabalho, na padaria, onde você quiser Ai gente, eu não aguento mais falar, é sobre isso, tutututupão Porque tipo, cara, blogueirinha é tipo, é um vírus, sabe? Você pega e aí você não consegue parar de falar o que ela fala E a minha vida é agora assim, eu só fico falando tututupão É sobre isso, tututupão Bom, eu já hidratei a minha pele e eu vou começar usando o BB Cream da Vizela Que é um dos meus queridinhos, assim, eu acho que teve um tempo no meu canal que eu só usava esse produto Agora eu já estou conseguindo variar mais É um produto realmente que eu amo muito e que pra mim revolucionou as bases brasileiras Ele não é tão assim, porque tipo, quando a gente fala BB Cream a gente acha Ai, tem pouca cobertura Não, esse produto tem muita cobertura Eu vou passar um tico de produto Vou espalhar e eu vou tentar fazer uma pele mais leve hoje Porque eu queria realmente fazer uma maquiagem que você usa pra passar festas e tal E não necessariamente você tá tão maquiada assim Eu sempre falo isso, né? Aí termina o vídeo, eu igual uma drag Ai, não, eu ia falar eu sobre isso Ai, socorro, alguém me salve Enfim, eu coloquei uma micro gota desse BB Cream E aí ele já deu uma super cobertura Mas esse BB Cream é um produto que chega numa cobertura Quando você passa a cobertura média Tipo, olha a cobertura disso E você consegue enxergar a cobertura alta com esse produto Na minha opinião E quando você quer dar uma cobertura mais leve É bom você misturar ele com um hidratantezinho Ou então você considera isso aqui como cobertura leve Porque é uma cobertura assim que ele dá Se você passar bem pouquinho Eu queria uma cobertura leve, né? Daí eu passei um pouquinho Só que aí eu quero um pouquinho mais de cobertura Então eu vou passar um pouquinho mais É assim que eu começo, né? Ai, só mais um pouquinho aqui Ah, e a gente vai fazer... Tá fazendo esse vídeo principalmente pra divulgar um dos lançamentos mais legais Não, tá, não é dos mais legais Que a Visela teve muitos lançamentos legais Mais um dos lançamentos mais legais, assim, nacionais Nos últimos tempos que eu tive acesso Que são os... Brow Ups Que são as pomadas pra sobrancelha da Visela Esse é um produto que eu comecei a usar bem cedo Assim que lançou pomadas de sobrancelha Eu já tinha começado a usar É um produto que eu gosto muito E que eu acho que demorou muito tempo pra chegar no Brasil Mas finalmente chegou Obrigada, Visela Por me trazer esse produto Que é muito legal E... Tá, né? Pra mim já tá belo Eu vou usar só um pouquinho de corretivo Pra dar uma neutralizada aqui Eu vou usar o na cor 2 A minha base é a cor 0 Mas o corretivo eu vou pegar um pouquinho mais escuro Porque ele é pras olheiras, né? Se fosse pro resto da minha pele Eu usaria da mesma cor da base Mas como ele é pra olheira Eu queria mais um pouquinho mais escuro E talvez você vá falar Nossa, cara, mas você já usou uma base mais clara Então, ela é mais clara que a minha pele do rosto Mas eu passo a base, na verdade Pra eu bater com a pele do pescoço E a minha pele do pescoço é muito clara Que, inclusive, eu pintei a cara de branco outro dia, né? Pra fazer uma maquiagem artística E aí um monte de comentário era assim Nossa, cara, ele finalmente acertou o tom da base com o pescoço Aí muitas pessoas também perguntaram Se eu tinha pintado as mãos e o pescoço Falou, nossa, você é muito dedicada Você pintou as mãos e o pescoço Daí eu... Não, é só quem eu sou mesmo Enfim, eu tenho que pegar um solzinho, né? Mas... Aí eu não gosto de pegar só o real Ficar lá torrando, tipo... Não curto muito, mas... Tá bom, agora as marcas já estão fazendo coisa da minha cor também Tá bom Eu vou usar o Oh My Blush da Vizela Que é um blush líquido, assim Um pouquinho cremoso Mas ele dá uma cor muito bonita E hoje eu vou começar com... Eu colori, né? A minha pele Que eu agora fiz ela de uma cor meio... É... Ela não tá com dimensão É uma pele que ela tá chapada, assim, né? Que, tipo... Eu preciso adicionar dimensão aqui E eu tenho realmente gostado de usar o blush aqui Eu tenho achado que a minha pele ficou muito bonita E o mais jovem também Tipo, me dar um ar mais chovial, assim Mas... Não sei Também combina com as minhas sobrancelhas de Spock Vou passar só mais um pouquinho do lado de cá Ai, podia passar mais dos dois lados, eu acho Ah, a cor desse blush que eu tô usando Por aí É... Baby Glow Ai, eu tô amando essa trend dos blushes líquidos Trend? Não, tipo... É, uma trend sim Porque, né? É meio modinha Sei lá, a gente descobriu que, de repente, o blush líquido é legal Como é o nome disso? Não faço ideia Mas... Eu tô gostando muito Tipo, isso aqui Esse blush aqui Eu já gosto há bastante tempo Acho que há bastante anos E agora Porque a minha sobrancelha, ela tá mais assim E eu tenho gostado de fazer ela bem espetada Tô gostando mais ainda Bom Eu vou fazer a sobrancelha agora E a... Depois eu vou passar o pó Pra garantir que tá tudo certinho A Visela lançou duas cores do gel A gente tem esse aqui Que é o transparente E esse daqui Que tem um pouquinho de cor O gel que eu amo Tipo, que é o que eu sempre uso Todos os dias da minha vida É o incolor Que é esse daqui E ele tem umas bolinhas assim Mas isso é normal, tá? Ele fica com essas bolinhas mesmo Mas o gel tá 100% A minha sobrancelha, ela não precisa muito de preenchimento Porque eu tenho muito cabelo Nossa Vem mais pra perto Eu tenho muito cabelo Então ela não precisa de muito preenchimento Então eu gosto de usar esse aqui Porque... Ó É assim, ó Você vem com uma... É... Um pincelzinho de sobrancelha Pega o gel E aí já vem penteando Eu gosto muito do gel Porque ele deixa a minha sobrancelha bem separadinha Daí parece que eu tenho tipo assim 15 vezes mais cabelo do que eu tenho E eu consigo subir ela Que eu acho que combina muito com o formato de sobrancelha que eu tenho Que eu tenho É... É que eu raspo, né? É... Que eu tenho de ter Não que eu tenha nascido com esse formato E ele fica bem bonito, ó E ele é super prático de usar também Que eu gosto bastante Quando subir um cabelo assim Eu geralmente ponho ele pra baixo Com a unha Ou com outro pincel Só pra ele não ficar sozinho lá em cima Mas olha que diferença que dá Outra pessoa, né? Então Eu tenho usado esse gel também pra pentear os meus babies Sabe? Tipo assim E aí ele super funciona Não queria pentear o baby hoje, né? Mas eu tenho usado pra pentear aqui nessa entrada que eu tenho E funciona Deixa eu só fazer a sobrancelha Nossa, a sobrancelha daqui ficou tipo um monstro Mas tem um pelinho aqui Deixa eu só tirar você E eu vou pentear mais essa daqui Que a outra ficou demais Nossa, o vento tá fazendo um barulho Assustador E ó Tá linda, linda Esse produto ele não vai deixar a sobrancelha dura, sabe? Mas vai deixar ela modelada Eu acho que ele é um gel de fixação média Não vai ficar nada assim Ai, tá incomodando Você consegue fazer uma sobrancelha mais contida, né? Ou uma sobrancelha mais estilizada Cara, vocês estão ouvindo esse barulho do vento? Tá fazendo o... O mais importante é que ele tem um acabamento que não é muito brilhoso Então ele é mais mate E que ele dura o dia inteiro Tipo, a sobrancelha fica no lugar o dia todo E isso pra mim é um diferencial Porque... Não sei, é horrível você faz maquiagem Sai de casa e daí O que você tá na rua é uma outra coisa Uma outra versão da maquiagem que você passou em casa Eu não gosto disso Eu gosto quando ela dura o dia inteiro Parecendo o que eu saí de casa usando Daí pro próximo braço da minha maquiagem Eu vou usar o Power Satin da Visela O Satin Power Na verdade é o nome dele Que ele é um pó que ele não deixa tão matificada a pele Assim Ele acenta a maquiagem, mas deixa um leve brilho A Visela também tem um outro que é o Fix HD Que é um pó mais fino e mais mate Mas eu realmente gosto bastante desse daqui Eu pincou um pincel Não, pincel não Esqueci Gente! Eu vim com a esponjinha pressionando onde eu quero que a pele dure mais Onde já são áreas problemáticas Que eu já sei que elas durante o dia escorrem E aí isso pra mim faz ficar 100% a pele E eu vim com um outro pincel Pra deixar tudo uniforme E também varrendo onde eu exagerei no pó E aí a pele Essa parte da pele está pronta Vamos então para a área dos olhos Aquela, né? Deu uma piscadinha sensual É... Eu vou usar o Eye Primer da Visela Que é um produto que, nossa É um dos queridinhos Eu queria um pincel limpo Mas eu só tinha pincel sujo Bom, esse produto fez muito sucesso Porque eu acho que é o único produto assim No mercado brasileiro Que faz o que ele faz Tipo... Você passa ele Ele fica meio molhadinho, né? Ele fica tipo assim Querendo grudar a sombra Até você assentar ele com alguma coisa em pó Isso pra mim é muito importante na hora de criar os meus looks Porque eu sinto que quando você matifica a pele Ou quando você passa um corretivo Às vezes o corretivo ele se assenta E não tem essa necessidade de grudar um pozinho Pra ele ficar assentado E esse aqui tem Então é a garantia de que meu look vai estar super mais pigmentado Que tipo... Quando eu vier com a sombra Ela vai ter alguma coisa pra grudar Então eu vou pegar um pincel de esfumar E vou esfumar a borda desse corretivo Corretivo não Eye Primer Opa Essa cor que eu usei é a cor 1 Eles tem o mais claro que é esse Que é o branco E também tem mais escuro Mas eu sempre gosto de clarear essa área Pra aparecer mais o efeito da cor E aí eu vou usar a paleta Às quartas usamos rosa da Vizela E eu tinha pensado muito em usar esse roxo aqui E esse aqui, ó Então... Vamos fazer, né? Primeiro eu vou pegar aquela sombra que é cintilante clara E eu vou colocar ela aqui no início Eu vou deixar um espaço bem pequeno dela Porque o meu plano é vir com uma sombra brilhosa aqui por cima E aí eu queria que fosse mais roxo Só o cantinho tipo mais dessa cor aqui assim E aí glitter Glitter, glitter, glitter E aí agora eu já vou vir com um roxinho Lilás E aí eu vou passar ele no olho todo E aí eu vou passar ele aqui embaixo também Essa é uma cor que ela pesa mais no lado do tipo dos tons pastel Então ela tem essa cor Ai, eu amo É mais clara a cor mesmo Ela é pigmentada, mas é uma cor clara Não tem um negócio de... Dependendo da cor da calcinha Você vai ganhar um negócio no ano que vem Então, dependendo da cor da maquiagem também Ah, louca, né? Eu tô falando isso agora Eu sou a inventora das leis do universo E eu digo que se você passar de roxo Mas eu não sei nem o que o roxo faz Lilás é o quê? Dinheiro? Tudo pra mim é dinheiro, louca Eu acho que rosa é amor Tão difícil decorar o que as cores fazem Porque você só usa essa tabela de... O que as cores vão te dar no final do ano Uma vez por ano Aí depois você esquece Eu não sei mesmo Daí eu vou deixar a... Nossa, tem até um cílio aqui Tô louco Quanto cílio Tá até sobrando Ou é um pincel? Não sei Eu vou deixar o roxinho Esse tom de lilás assim E agora eu vou vir com o delineador branco Have fun da Vizela Eles têm uma linha super completa de delineadores de várias cores Mas eu escolhi o branco Porque eu combinava mais... Não, pera Eu era igual a passar o glitter agora, né? Eu quero usar o glitter Que é o Capricórnio Eles têm glitters do Zodíaco Então cada signo tem sua cor O de touro, inclusive, é super bonito Acho que eu posso usar com esse pincel aqui Que eu já usei o primer Esse daqui é um glitter que ele vai com tudo Porque ele é um tom de branquinho, assim Então se você vai comprar um glitter da Vizela Que seja esse O touro é super bonito O azul também Peraí, deixa eu ver o nome do azul aqui O azul e um dos favoritos O azul é virgem Outro que é muito bonito também é o roxinho que é de peixes Mas esse aqui é muito festa de fim de ano, olha Nossa, calma Eu tô indo com muita calma Porque ele é muito brilhoso Mas ele fica lindo com essa sombra cintilante Daí o glitter que caiu aqui é só barrer Com o pincelol E aí eu vou usar a lapiseira colorida da Vizela Primeiro pra dar acabamento Aqui Perto da linha dos cílios Em cima, né? E eu vou usar ela na linha d'água também Agora é a hora do perigo Eu vou vir com o delineador branco da Vizela E vou incrementar o look Off course Então eu queria fazer Ai meu Deus, eu só tô com a pedra Vocês estão Eu queria fazer um negócio assim que sobe Mas aí eu queria Botar pedrinha aqui Aqui, aqui Aí Ai meu Deus Até que ficou bom Tá, eu pensei em ser isso aí E foi Deixou agora o problema acertar o outro lado E agora o meio Meu Deus Deu É isso? Tá igual? Eu acho que tá Ó Esse de O do outro lado ficou mais Inclinado Assim Ai vou parar de mexer que vai dar ruim E ai eu queria colar pedrinha ali Bem onde eu marquei Então Vou passar uma cola de cílios, né? Cara, é tudo impossível de abrir com essa unha Lindas unhas, né? Mas não são muito práticas Mas vou continuar botando Porque eu gostei Gente Festa Tem que ter pedrinha Senão a Mickey nem contou Eu tava conversando com alguma amiga Que eu falei Ai, mas coloca pedra Porque aí fica automático mais glamuroso Ela falou Ai, mas eu não gosto desses negócios meio euforia Ai, ai, por que não? É tão legal Ai Ai Ai, sim Nossa Ficou muito bonitinho isso aqui Ai, deu muito neném É Eu vou finalizar com a Máscara Fiberlicious Fiberlicious mesmo Tipo, quando você vai abrir Eu não sei Alguém pode me dar dicas? Ultimamente eu tenho Toda hora eu falo assim Ai, tem como você abrir Alguém Qualquer pessoa que tá do meu lado Tem como você abrir pra mim? É Eu estou bem linda Nossa Tá muito lindo Tipo, o blush tá muito lindo Tá tudo muito lindo Eu queria passar iluminador E eu vou usar essa palheta Best Friends Forever E Ai, será que eu passo mais blush? A saga da minha vida, né? Só Porque esse já tá tão bonito Só vou passar só um pouquinho Só Porque esse blush aqui Que tem na palheta Ele é muito bonito também Brilhoso, sabe? Ó Ele é rosinha Com brilhos dourados E... Passei muito pouco, tá? E eu vou passar o iluminador Vou vir com ele aqui no meio Na pontinha Aqui no cantinho Ai, daí eu vou passar na cara toda, então Eu Ai, não sei se eu vou passar um iluminador No mesmo vídeo, eu Passando na cara toda É que tipo assim Depois que você começa É difícil parar Tô passando até com um pincel pequenininho Que é pra eu não tacar iluminador na cara toda Que eu não queria, mas... Tá, parei E vamos de batom Eu pensei em usar uma cor que eu acho muito bonita Da Vizela Que é esta daqui Que é um batom mate Deixa eu ver o nome dessa cor Pincher Ai, que amor Pincher bem brabo Gente, eu tinha um pincher quando eu era criança Quem tinha era o meu avô, né? Mas o meu avô morava na casa Em cima da minha casa Então eu era nosso também Nossa Eu gostava tanto dele Já amava Caraca, eu esqueci o nome do meu cachorro Bim, bim Ai, bim, bim Vou tirar só aqui Que eu dei uma cagadinha E eu vou passar um gloss Espera aí Não era hoje que eu não ia passar gloss Eu nunca usei esse gloss aqui É a primeira vez É o gloss número 3 Crush Olha essa cor Ele tipo tem uns brilhos azuis E eu acho que vai combinar muito com a sombra que eu passei Com o... O roxinho, né? O realize ali Caraca Olha esse gloss Ai, que cheiro disso de rude Ih, a tanca não sai Gente, esse gloss Assim, eu falei que ia ser uma maquiagem Eu falei? Não sei Se eu falei Eu não lembro Mas eu pensei Vou fazer uma maquiagem mais normal Assim, pro dia a dia Tá aí na padaria, né? Tudo bom Eu acho que eu falei pior Nunca consigo, gente É sempre assim E assim, já que a gente tá nessa vibe padaria Eu vou colocar esse arco Bem simples, assim Sussa, sabe? Só pra gente ir na padaria bem rapidinho Será que é demais? Nossa, eu ainda tô com a presilinha É, colorida Assim, bem ano novo, né? Eu amei, olha isso Ai, que surto Eu amo Todo dia no meu canal Um surto diferente Bom, a maquiagem está pronta Eu espero que vocês tenham gostado O grande destaque É a pomada da Bizela Pra sobrancelha Mas o destaque da nossa maquiagem inteira É o Hello Brow Que é o produto que vai transformar as suas sobrancelhas De ok Para muito incríveis Que é a pastinha Essa aqui E é assim, ó O truque é pegar super pouquinho E começar trabalhando da base da sobrancelha Com um pincel Ele vai tanto laminar a sua sobrancelha Quanto deixar ela Tipo, laminar quer dizer Deixar ela durinha E colada na pele E ele também vai trazer uma cor Pra sua sobrancelha E uma das coisas legais dele É que como você tá desenhando com um pincel Você faz super rápido E se você não tem muita sobrancelha Tipo, não tem muitos pelos Você acaba desenhando com um pincel E aí você já desenha o pelo pronto E isso é muito legal Que aí é rápido Sussa, incrível Ai Mano, esse produto Transforma a sua sobrancelha De 8 pro 80 Olha isso Caraca Parece que eu nunca arranquei um pelo Na minha sobrancelha Desde que eu nasci E estão todos aqui Gente, olha que surto A Lavesela tem muitos produtos legais É uma marca cruelty free Vegana É... E que eu gosto e admiro muito Então eu vou deixar um cupom De 15% de desconto Que é CAREMBAQUINI15 Pra você aproveitar os novos lançamentos E os lançamentos anteriores também Que eu mostrei aqui pra vocês Além de muitos outros produtos E muitas outras cores Porque, por exemplo O delineador aqui Eu usei o branco Mas eles tem uma infinidade de cores Pra você aproveitar e arrasar muito Então use o cupom Eu espero que vocês tenham gostado Desse surto Que aconteceu aqui Dessa maquiagem E a gente se vê no próximo vídeo Um beijão E boas compras Tchau E aí E aí E aí Vamos lá.